Primeiramente muito positivo, estabeleceu-se uma dinâmica e o entendimento entre todos os estados e o governo federal no intuito de trabalhar todas as pautas que dizem respeito à relação federativa de forma conjunta. Estabeleceu-se também de que o Ministério da Fazenda deve estar junto com o conjunto de governadores que representarão o Fórum de Governadores para discutir a recomposição do ICMS, ouvindo num primeiro momento o Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade de determinadas medidas que fragilizaram as condições fiscais dos estados, como também da própria União. Já a partir da primeira quinzena de fevereiro, os estados estarão apresentando as obras prioritárias de cada unidade da federação para que isto componha uma agenda de investimentos de infraestrutura estratégicos, seja na malha rodoviária, em outros modais de logística, energia, obras que possam alavancar os investimentos do governo federal e a presença nos estados. Governador, o senhor já apresentou alguma proposta, alguma renda? Nós apresentamos como consórcio de governadores da Amazônia, primeiro, o estímulo de que o Conselho da Amazônia seja o fórum protagonista transversal da discussão do desenvolvimento regional para a Amazônia, que dialogue no combate às ilegalidades ambientais, mas, por outro lado, possa também discutir a transição do uso do solo, economia de baixo carbono. Isto foi acolhido por parte do presidente. E nós estaremos, a partir do dia 1º de fevereiro, apresentando cada estado três prioridades de obras de infraestrutura somadas às obras regionais. Estas obras regionais já foram apresentadas no dia de hoje por todos os consórcios que compõem as regiões do Brasil. Os estados não apresentaram. O federal assinalizou uma possibilidade dessa recomposição de 5% no formato do projeto que foi aprovado no ano passado e inventado pelo presidente Jair Bolsonaro? Neste momento, não há fórmula de recomposição. Neste momento, se discute uma estratégia que possa, primeiro, compreender qual a visão do Supremo Tribunal Federal a respeito das medidas que fragilizaram a condição fiscal dos estados como também da União. E isto será discutido e construído conjuntamente com a presença dos estados liderados pelo Ministério da Fazenda. Além disto, estaremos participando ativamente da proposta de reforma tributária. Os estados terão assento nas discussões que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. E, a partir daí, inaugura-se toda e qualquer agenda que tenha rebatimento nos estados de que o governo federal se compromete de que não agirá de forma unilateral sem dialogar de forma pretérita e, com isto, efetivamente, fazendo valer a relação federativa que todos nós devemos primar. Já há uma agenda no Supremo Tribunal Federal neste momento. O que deverá acontecer é que o Ministério da Fazenda, representando o governo federal, junto com os estados, devem ir ao Supremo para entender qual a visão a respeito desta pauta por parte dos ministros do Supremo, já que este é o caminho, neste momento, mais ágil de buscar dar uma solução que permita a recomposição das finanças, não só dos estados, como também da União. Governador, houve uma crítica do presidente Lula, a judicialização da política. E alguns governadores falam dessa possibilidade de acionar o judiciário em relação à situação do judiciário. Eu imagino que tem uma ponte direta. Como vocês vão tratar com os ministros do Supremo Tribunal? De maneira muito clara, o presidente da República, inclusive, sinaliza orientar os seus líderes e colaboradores no Congresso Nacional para que a prática da judicialização das pautas legislativas não sejam mais ato de costume, que se compreenda o respeito às decisões legislativas e, democraticamente, aqueles que vencem as votações sejam respeitados dentro daquilo que a democracia prega. Qual a expectativa do seu povo ao almoço agora para esse salíno e tabaratismo? De maneira muito positiva, nós estamos retomando algo que deve ser prática comum, a relação civilizada entre os governos. Não se discutiu em momento algum ideologia, não se discutiu partidos, não se discutiu processo eleitoral. Se discutiu que o Brasil precisa voltar a conviver, voltar a dialogar, voltar a ter no instrumento da conversa e da construção civilizada uma prática comum entre os entes federados. O governador, qual a pedida apresentada pelos governadores do Norte? Ele devolviu a uma Amazônia? Fundamentalmente, o desenvolvimento regional para a Amazônia é a pauta prioritária, combate ao desmatamento, combate às ilegalidades ambientais, garantindo um modelo de transição do uso do solo, economia de baixo carbono, investimento em ciência, tecnologia e inovação, presença do BNDES para financiar projetos e ações que possam permitir a compatibilização do ativo florestal, da preservação ambiental com os desafios sociais da Amazônia.